Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, acabei de chegar de serviço, né? Aqui em Vitória, aqui na serra, tá um calor insuportável, gente, tá muito quente aí, né? Vim compartilhar aí com vocês a novidade aqui pra casinha, tá bom, gente? Então, antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá joia? Olha aqui o que chegou hoje, acabou de chegar, gente, e agora? Olha, aqui, ó, os meus armários, os armários aqui da área. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha comprado pela internet, que eu já tinha resolvido, já tinha comprado, aí acabei comprando, tá? É da marca Luciane, né? E são módulos, né, gente? Eu achei melhor comprar módulos que saiam mais em conta. Ainda faltam outras peças que estão lá fora de casa, lá na entrada, mas eu vou deixar pro meu marido carregar quando ele chegar, que é bem pesada. Então, isso aí é o que eu vou colocar aqui nessa parede, tá, gente? Então, em breve, aquilo ali vai sumir, vai estar tudo mais organizadinho, né? Aí, depois, vai ter um balcão também, né, que eu coloquei, e eu vou estar montando aí com vocês, né? Mostrando aí pra vocês a montagem e a arrumação também. E eu tô super ansiosa, gente, pra estar agitando esses cantinhos aqui, tá bom? E eu vou ver se esse final de semana, eu vou ver se esse final de semana eu consigo comprar também a prateleira pra ali, ó. Pra aquela área ali, né, que eu quero já estar organizando também logo aqui na área de trás, né? E aproveitar, porque eu tô entrando de férias agora, né, é só por 10 dias, mas já ajuda bastante. E eu quero estar pintando a casa também, gente. Então, assim, quero comprar uma tinta, quero pintar as portas e a casa, e depois tá arrumando a casa pro Natal aí, tá bom? Então, vem comigo pra mais um vídeo. Então, pessoal, aqui, ó, já desocupamos aqui o armário, aqui atrás tá uma bagunça só. Meu marido já levou pra casa da irmã dele, ali fica uma sujeirinha que eu vou limpar tudo antes de montar, né? E aquela, depois eu vou tirar, na hora eu tiro aquelas escadas ali, que ela tava de passar, mas ó aqui, gente, a bagunça. As coisas tão tudo por aqui, pelo chão, aqui por cima, porque depois eu vou dar uma limpada em tudo. Ó, tinha esses copos com guardados que eu vou ter espaço agora pra tirar eles da caixa. Esses aqui também que ficavam ali do lado de fora eu vou colocar pra dentro do armário, aqueles ali também. E ali ficou o restante das coisas. Vou ver o que tem que presta, o que não presta, pra gente fazer logo. Mas, por enquanto, está assim, a bagunça. Coloquei umas coisas ali na janela. Vamos ver aí como vai ficar. Não vejo a hora de montar. Gente, depois eu vou pegar esse armário aqui no meu quarto, do quartinho, né, do home office. Eu vou ver, tem muitas coisas, ó, acabou ficando o quartinho da bagunça, né? Mas tem muitas coisas que vai ser lá pra trás, né? Esses negócios aqui, ó, eu tô com os vasinhos aqui que depois eu vou arrumar local pra eles, né? Tem umas caixas ali também que vai dar pra trás. Olha aqui também, ó. Minhas tupuré. Minhas tupuré. Tudo aqui, fora as que estão lá dentro, né? Pra eu deixar isso aqui mais limpinho. E aqui desse lado, ó, as compras, essas coisas, tudo vão pra lá. Que a minha dispensa agora vai ser lá. Os pratos, ó, que eu trouxe de Porto Ferreira. É, essas louças aqui, ó, vai ficar tudo lá atrás. Então, ainda tem mais copos ali, ó. Eu vou ter que ver pra poder deixar aqui livre só pro quarto de visita mesmo, né? De visita não, gente, que eu não sou nem de receber muita visita. Gente, olha que demais. Eu comprei a cor dos amários lá. Eu comprei... Foi essa cor aqui, ó. Não sei se tá pra aparecer muito bem na tela. Eu queria uma madeirinha clara. Porém, eu achei que era mais cor de madeira. E as portas brancas, né? Mas olha que coincidência, gente. Esse aqui, que tá na tela, é a que eu comprei. E olha a dos meus móveis. Entendeu? É bem parecido o desenho, o tom. O tom, ele chega a ser um pouquinho mais escuro. Aqui na tela tá parecido bem escuro. Mas não é, não. A diferença é pouca, gente. E eu achei bem bacana isso, né? Que vai acabar conversando com os móveis daqui. Daqui não, da minha casa toda, né? Que é dessa cor aqui, ó. Aí, o que eu comprei foi essa daqui, ó. Achei bem bacana isso. Aqui, gente. A primeira parte foi montada hoje. Só que a gente vai parar, porque já tá tarde. Né? Como a gente não tem experiência com isso, né? Mas eu gostei muito. E é bem grande, tá, gente? Aqui, ó. Eu falei que ia cobrir ali a parede de tijolo. A parte que eu não coloquei revestimento, né? Que eu tive que calcular um bem mais acima. Aí, aqui. Nessa pedaço aqui. Vai vir de 1,20. O porta-reflector. E embaixo, o balcão. Vamos ver. Gostei muito, tá, gente? Apesar, claro, que o material não é um abrastante, mas é um armário muito bonito, tá? De acabamento, né? Aqui, ó. Peguei nessa cor clarinha, com as portas brancas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, por dentro, ó. Bem espaçoso, tá, gente? Bem espaçoso mesmo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis prateleiras, ó. E ele tem uma profundidade boa. Tá vendo? Então, dá pra eu colocar meus eletros aqui, né? Air fry, sanduicheira. Né? Pra eu poder... Não foi difícil a montagem, gente. Colocar assim, médio, né? Médio porque a gente não deu experiência. O que foi mais difícil pra gente foi colocar esse perfil aqui. Que ele entra um pouquinho sob pressão, né? Mas, de restante, foi tudo tranquilo. Aqui, ó. Bem alto mesmo. Falta agora a gente ajeitar, né? Amanhã eu vou ajeitar. Depois que meu marido montar ali, provavelmente vai montar só o balcão e deixar o armário montado. Mas pra furar, como a gente mora em condominho, né? Furar só na segunda-feira, pra pendurar. Mas, estou gostando, gente. Gente, ó. Por enquanto. Aqui, meus amores. Olha como está ficando. O balcão. Aqui conseguimos montar uma gaveta. Esse aqui está sendo mais difícil, gente, de montar. Muitas peças pequenas, né? Mas, estamos quase terminando. Aqui, ó. As peças, tudo espalhado. É muito parafuso. Mas, o tampo já está ali, ó. Preparadinho. E esse outro, gente, aqui. O de porta de vidro. A gente vai deixar pra amanhã. Porque está muito passadinho pra mesa. Tá joia? Gente, ó. Hoje nós passamos o dia inteiro. Sinceramente. Começou agora o jogo do Flamengo. São 16 horas, né? Desde oito horas da manhã. Aqui. Oito e meia da manhã. Montando só esse balcão. Que deu muito trabalho. Muitas pecinhas. Muitos parafusos. Mas, ó. Aqui. Não sei se dá pra vocês verem direito. Mas, ficou perfeito, gente. Aqui, ó. É um... Foi um armário muito bom. Tá? Depois eu vou arrumar com vocês amanhã, gente. Que amanhã começam as minhas férias, né? Aqui um espaço bem grande, ó. Bem grande. Aqui são quatro gavetas. Ó. Eu não estou conseguindo abrir todas. Porque tem a mesinha aqui, né? O paneleiro já mostrei pra vocês, né? Ontem. Gente, mas, olha. Ficou a contar. Eu achei até que não fosse dar. Mas, é... Aqui, ó. Só o... Entra só um dedinho. Pra eu poder... Encaixar quando tiver que puxar pra alguma coisa, né? E aqui também, ó. Nem o dedo entra. Mas, o tampo, ó. Ficou perfeito, tá? Eu gostei dessas... Desses puxadores de alumínio, né? Que acaba protegendo mais o armário, né? A gaveta, gente, ela tem... Ela corre macia. Ela até não bate. Ela não bate. Né? Às vezes até ela volta. Os pezinhos ali, ó. Mas... Aqui, ó. Eu coloquei essa mesinha ali pra apoiar. Porque vai ter mudança aqui no tanto do café. Que eu vou mudar a bandeja. Essa era uma bandeja, gente. Essa bandeja aqui é muito bonita. Ó, espelhada. Ela é maior. Aí, como... Olha ali a bagunça. Como ali eu vou ficar agora com espaço melhor. E eu vou ver se essa semana eu compro já a prateleira pra ali. Aí eu vou encaixar. Que aí eu vou pendurar. O que tiver que pendurar, né? Ficar a bancada mais livre. Então, gente. Eu já deixei aqui, né? Essa vai pro canto do café. Aqui são umas peças. Eu deixei aqui as ferramentas. Porque a gente vai utilizar ainda. Vou ver se amanhã a gente consegue montar o outro. Mas aí eu vou tá arrumando. Esse aqui. Pra poder aqui, ó. Gente, só ficam essas duas caixas. Já já vi os papelões de fora. Essa aqui é a porta linda, ó. A porta de vidro refleta. Bom, gente. Do armário, vamos ver aí com o tempo, né? Claro que ele não é uma qualidade superior. Mas minha irmã tem uns armários desses, assim. E que ela comprou já tem oito anos, né? E tá bem bom, tá? O dela. E eu gostei muito do acabamento. Que não parece armário, assim, de módulos. Ó. Parece planejado mesmo, gente. E eu amei mesmo esse paneleiro. Ali, gente. Naquele meu armário aqui do quartinho. Que esse aqui é o home office, né? Eu vou tirar as compras. Vou trazer tudo pra cá. Minhas compras. Aqui dá falta ajustar um pouquinho a porta, né? É... Eu vou trazer minhas compras. Vai ficar tudo aqui. Eu acho que é um espaço super grande. Aqui, ó. Tá vendo? Super espaçoso. É fundo. E dá tranquilo pra fazer aqui a minha dispensa. E ali eu vou colocar o jogo americano, né? Essas coisas mais de mesa posta ali. Naquelas gavetas. Né? Aqui, gente. Aqui eu vou ver o que que eu vou colocar, né? Ali eu sei que eu vou colocar todos os eletrodomésticos, né? Tudo aqui mais fácil. Não sei se cabe o liquidificador. Qualquer coisa eu deixo o liquidificador ou na bancada ali, né? Ou... Ah, não. Mas se desmontar, dá o copo, né? E ele. Mas, ó. Um espaço super grande. Muito bom. Meu, tem 70 centímetros, gente. 70 centímetros. Eu acho... Pera um pouquinho. Eu vou pedir pra vocês a profundidade agora. Deixa eu colocar aqui. Pera aí, gente. Aqui, ó. Por 53. 70 centímetros por 53. Ali também é 53 de profundidade por 1,20. E o armário vai ser... 30... Eu acho que é 30 centímetros de profundidade, né? Por causa da minha pareidinha ali. E o superior sempre é mais raso, né? Por 1,20 também. E eu não vejo a hora de montar o de cima, gente. Porque o de cima vai ter o vidro reflecta. E eu tô querendo colocar todas as minhas taças nesse vidro. E eu vou fazer tipo uma cristaleira. Vai ficar bem bacana. Mas, vocês vão me acompanhar aí, né? Aos pouquinhos.